Vamos lá, ontem eu estava em casa, fui fazer janta lá com a mulher e aí aconteceu uma coisa bem esquisita, bem esquisita de verdade eu tive que parar para analisar o fato e te falo, só que consegui resolver no dia seguinte no dia seguinte de manhã, o seguinte cara, simplesmente a carne congelou é a carne moída e ela foi colocada naquela trave, naquela grelha que tem no congelador ela congelou, lógico né, se tem no congelador ela vai congelar só que cara, eu não imaginava que quando eu puxasse ela não fosse vir, ela fosse ficar rentida ali que fosse ser uma pena, um suor para tirar aquele jab dali e foi, e aí eu fiquei, aquilo me martelou a cabeça falei não, isso aqui tem que ter jeito, não é assim que a banda toca não aí eu esperei o dia seguinte, estava com mais calma, cuca fresca é sério, eu vazei o congelador para descobrir a solução para aquela bagaça ali aí, enfim, sabe qual era o problema? a carne é moída né, então ela está toda retalhadinha quando ela congela, aquela trave né, sobre a qual você bota a carne tem os ferrinhos e tem os vãos né, então a parte, como ela está picadinha vai congelando e vai descendo, o peso faz descer e aí quando desce, expande um pouquinho, te estava falando que quando você vai puxar aquilo agarra né, fica meio que agarrado, fica agarrado ali eu falei, ah, é isso aqui que está fazendo o jab da carne ficar preso aqui né eu tive que né, enfim, dar umas encerradinhas e conseguir resolver mas enfim, o que esse assunto doido aqui tem a ver por exemplo, os serviços que você faz dentro de internet que você presta dentro de internet seja você fazer para você mesmo, seja você ser um consultor ou um executor de serviço né, você vende site, vende e-commerce, você vende anúncio basicamente, tem a ver que muitas vezes né, você vai pegar um problema e essa semana eu peguei tá, peguei foi na questão de tráfego enfim, você vai pegar um probleminha que cara, você vai ter que se debruçar sobre isso cara, para, respira, toma 15 banhos, sabe, bota 15 doses de café pra dentro e reflete né, você tem que literalmente estudar o processo estudar o que que tá acontecendo naquele ponto ali, tá vou dar alguns exemplos práticos aqui o teu CPM né, agora eu vou falar de tráfego, anúncio o CPM tá altíssimo e não baixa de jeito nenhum tem que parar pra estudar, cara, tenta mudar o público tenta mudar, enfim, mexer em segmentação porque é justamente a segmentação que vai afetar diretamente o público né tenta fazer anúncio em uma outra, em uma outra assim, verifica em dias diferentes né, se o CPM continua realmente ele se mantém alto né, se não é um dia, um período que tá afetando o CPM, enfim, esse tipo de coisa outro exemplo, se você tá fazendo um site ali, eu trabalho com WordPress né aí, cara, é bem difícil pegar um bugzinho mas, sei lá, eu pego, via de regra, tá se acontecer um bugzinho, um errinho exemplo, uma quebra de linha você tem certeza que você botou ali o código pra quebrar a linha só que o troço não desce, cara, via de regra é uma tag que você esqueceu de abrir ou de fechar ou um i que você botou um L né, o i é pra itálico por exemplo uma letrinha que você toca, é algo simples né um banner que você coloca pra, por exemplo, ficar fixo uma lateral, direita ou esquerda, ou pra flutuar, ele não flutua cara, pode anotar fatalmente, é um pedacinho de código ali que tá, que tá, é uma pontinha do código que tá, que tá faltando né uma, uma cor, né, que você, ah, eu tenho certeza que eu botei, por exemplo, ó, vermelho mas, pô, esse aqui não tá o vermelho, vermelho que era fatalmente, é o código hexadecimal que você trocou uma letrinha só ou aquela reguinha, né de repente você trabalha com algum software que tem aquela reguinha, né, que calibra a cor você deixou um milésimo ali, ou pra lá, ou pra cá ou seja, na verdade o que vai dizer o fato é o ato de você estudar de você se debruçar sobre o problema de você parar, né de você dedicar dar o o input de um tempo ali pra entender a origem daquilo, né e como é que você consegue corrigir é chato, é chato mas, tem uma grande vantagem, tá eu já faço isso, sabe, do cara bicho, há anos aí mais de 10 anos e com certeza eu te falo que isso vai te dar uma grande vantagem que é a seguinte é, técnica, né experiência, praticidade é que, né eu só traduzi né, aquele antigo ditado chamado a prática leva à perfeição e é exatamente isso eu até completo vírgula nunca existe perfeição nunca vai ter perfeição você nunca vai fazer nada perfeito ponto final simples assim, tá as coisas sempre mudam as coisas mudam muito mais veloz do que o cérebro humano é capaz de absorver de interpretar de se calibrar pra entender as mudanças que acontecem no mundo assim, especificamente no mundo da tecnologia, né assim, no mundo em geral isso ocorre, claro mas tô falando do mundo da tecnologia, tá é sempre um plugin novo de WordPress é sempre um tema novo o próprio se você manja de Elementor, né lançou agora a versão 3.2 gente, eles arrasaram conseguiram enxugar código tem mais widgets lá conseguiram separar back-end de front-end o que acelera o carregamento enfim essas coisas mudam bastante tá bom, é isso esse foi mais um vídeo leve aí, tá não ensinei nada é sempre de vídeo como você sabe é um vídeo de bate-papo é como se fosse um podcast acho que eu vou começar a chamar essa série de podcast o que eu faço é quando eu tô dirigindo, né pra me ajudar a passar o tempo eu praticamente não gosto de dirigir eu acho dirigir um porre só dirige porque tem que infelizmente tem que dirigir, né tem que trafegar se for de Uber é mais caro se for de bausão só vai chegar onde tem que chegar no dia seguinte enfim, é isso tá bom bom, vou continuar aqui a minha viagem aqui daqui a pouco tô quase chegando lá é só vencer aqui a luta da Avenida Brasil aí depois eu chego lá joia abração pra você beijo abençoe bom de todos tamo junto e até o próximo vídeo fiquem com Deus é só vencer aqui até o próximo vídeo